Com as férias de fim de ano, a procura por passaportes aumentou em 30%. O serviço é agendado pela internet. O Guilherme se prepara para uma viagem a Cancún com a família e já antecipou a documentação. O passaporte tem que ter seis meses de validade, então me programei para vir com o passaporte, tudo em dia, bonitinho. Orlando, nos Estados Unidos, vai ser o destino do Diego, mas só em abril. E ele quer deixar tudo pronto até lá. Já agiliza esse aporte para se programar, para tirar o visto, né? Que fica, no caso, na Brasília, São Paulo, Recife. Então já agiliza logo para em abril estar tudo ok. São atendidas cerca de 140 pessoas por dia. O passaporte é retirado somente aqui na Polícia Federal. Mas antes é preciso emitir a guia de pagamento e protocolo no site. O valor a ser pago é de 156 reais. O Maicon já fez isso e agora é só aguardar o documento ficar pronto, o que deve acontecer em seis dias úteis. Ele se prepara para não perder boas oportunidades. Quando eu tive a oportunidade de viagem, eu não tinha um documento. E certos países precisam, né? Não só no Mercosul, que isso é a identidade, mas precisa do passaporte. Então é bom ter o documento e se, para quando eu for aparecer a oportunidade de viagem ou promoções, eu já tenho o passaporte em mão. A procura por passaportes aumentou em 30% em relação ao ano passado. Em 2013, foram retirados 23.412 passaportes. Este ano, já chegou em 27.217. Quem vai tirar ou renovar o documento precisa ficar atento à questão da validade. Caso o cidadão for viajar, observar a validade do passaporte. Tem que estar, pelo menos, com a validade de seis meses. E a pessoa que for comprar pacote, observar também, não só o visto, mas a validade do passaporte. Os documentos necessários para tirar o passaporte são carteira de identidade, título de eleitor, certificado de reservista aos homens, duas fotos 3x4 e, aos menores, autorização dos pais ou o responsável legal. O sábado em Manaus vai ser de tempo encoberto, anublado, com mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Tefé, Parintins e Manacapuru, amanhã o tempo também vai ser encoberto, anublado, com mínima de 23 e máxima de 34 graus. E hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Uma campanha foi aberta nas unidades básicas de saúde. Vamos conversar ao vivo com o repórter Amaral Augusto. Boa tarde, Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Pois é, aqui na capital, o Dia Mundial iniciou com uma campanha, uma campanha intensa que deve se intensificar ainda mais na próxima semana. Nós vamos conversar com a enfermeira Elisângela Rodrigues, que é a coordenadora da campanha, que tem mais informações. Enfermeira, de que forma vai funcionar a campanha intensamente a partir da próxima semana e como prevenir o diabetes? O diabetes é uma doença mundial, está se tornando uma epidemia. São 387 milhões de pessoas que estão com diabetes hoje no mundo. Então, os sinais de estômago são difíceis de detectar pela população, que são sede excessiva, urinar muito à noite. Então, é importante que ela faça prevenção anual. E nessa semana seguinte, que posterior à campanha, a gente está fazendo a captação dessas pessoas, principalmente os homens, que nós estamos no novembro azul, então é importante que os homens procuram as unidades. As equipes estão capacitadas para estar recebendo a população. Lá elas vão ser recebidas sobre orientações nutricionais, sobre atividade física, porque esses dois conseguem reduzir em 85% e prevenir a diabetes. Então, a unidade está aberta para receber toda a população para poder estar trabalhando nessa parte da campanha. Muito bem. Obrigado, enfermeira, pelas informações. Marcela, é importante lembrar que só na capital são mais de 74 mil pessoas com a doença. Volto com você. Obrigada, Mara Augusto, falando ao vivo da Zona Centro-Sul. Em plena campanha Novembro Azul, de conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata, muitos homens ainda se deixam levar pelo preconceito e se recusam a fazer o exame. O especialista alerta. Preconceito em relação ao exame do toque ainda impede que metade dos homens passe por uma avaliação médica de prevenção ao câncer de próstata. Existe um preconceito muito grande quanto ao toque retal. E isso tem que acabar, porque o toque retal é um exame feito pelo médico da sua confiança, um exame rápido e que pode diagnosticar o câncer de próstata em estado inicial. Porque tudo isso que a gente está falando, novembro azul e tudo, é para quê? Para que se diagnostique tumores em estágios iniciais, porque a chance de cura, como qualquer tumor, é elevadíssima. Mesmo quem não tem preconceito, acaba vítima da doença. José Lima começou a fazer o acompanhamento médico depois dos 50. Há quase dois anos foi diagnosticado com a alteração na próstata. O exame detalhado apontou para câncer. Depois de 40 sessões de radioterapia, a doença não evoluiu mais. Tenha coragem e faça o exame, porque esse é o exame mais normal que tem para descobrir a doença. É um exame de toque ainda não, não existe outro exame. Então tire isso, porque o exame vai se prejudicar. Só até outubro deste ano, 68 mil e 800 casos foram registrados em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, 510 homens desenvolveram a doença. 310 na capital. O caso de José se repete em muitos homens de todo o país. O câncer de próstata tem se tornado comum e o diagnóstico precoce pode salvar a vida do paciente. Durante todo o mês de novembro, a campanha de conscientização sobre o câncer de próstata ganha as ruas. Uma carreta especialmente preparada para receber os homens foi montada na Praça da Matriz, centro de Manaus. Nela é possível passar pela avaliação clínica e exame de toque. Os passos são fundamentais para a prevenção. Iniciamos com uma expectativa no atendimento em torno de 100 a 150 pessoas e hoje nós praticamente triplicamos esse atendimento. O volume tem sido grande, até nos surpreendeu porque normalmente o homem tem uma certa resistência a cuidar da sua própria saúde. Oportunidade rápida assim é sempre bom aproveitar. A campanha é período ideal para botar a saúde em dia e viver sem ameaça e preconceitos comuns à doença. A gente não sabe como é que está o corpo da gente, tem que saber como é que está, se é grave ou não. É muito importante, em primeiro lugar, você tem que, principalmente eu que tenho família, e se acontecer alguma coisa, caso de doença, o que vai estar, né? Então esse programa é muito bom para resolver o problema da gente sobre saúde. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus